Olá, estamos diante do rio Piratini, que deu origem à cidade de mesmo nome. Piratini que vem do termo Tupi-Guarani, Piratininga, que significa peixe a secar. Porque quando esse rio transborda, nas enchentes, forma pequenas lagoas nas suas ribanceiras, onde depois de secas, o peixe fica exposto ao sol. Daí provém o nome do rio. Piratini, um dos municípios mais antigos do Rio Grande do Sul, que tem uma grande extensão territorial, que abriga cinco distritos e faz divisa com sete municípios. Cidade que tem um museu muito lindo, que abriga peças raríssimas, que é o Museu Farroupilha. Município que tem uma das semanas Farroupilhas mais belas do estado. Nós estamos diante da ponte do Império, o qual eu já fiz um vídeo no meu canal no YouTube para explicar a história desta construção. Então aí fica o convite para vocês visitarem essa cidade, que foi a primeira capital Farroupilha. E aí E aí